Ei! Juninho! Ei! Agora eu vou mandar um falsete. Só, só, ei, ei, ei. Vamos perto de baixo. Porque eu vou ficar em cima. Ei, só, só, aí ó. Só, ei. Só, ei, só, só, ei, ei, ei. Vistar pra cá. Ei, ei. Vai, vai? Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. A CIDADE NO BRASIL São, são, são São, 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 são São, 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 são São, são, são SORRE! 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 O Diego não vai montar a bateria dele, não? SORRE! 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 Isso é um colete, ex-oficiado. A economia, você lembra? Cabelo curtão... Eu encorrei mais, mas tem o cabelo que cresceu. O cabelo... Mata! Oi? Pesagem! 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 Saudade! Temos vocês! Pesagem! E aí Vamos lá. 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 Boa noite, Sander Luna! Que negócio de forte hoje aí! É a minha galera juntando aí! Que negócio de forte? Língales! Lógico de forte! O que é isso? 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 Parabéns, aleluia! Seja louvado, amém? Vamos mandar uma música para o Prometinho Cegos. Prometinho Cegos 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 Não buscam presas no zóra, os deixas vão voltar, mas depois de este mundo. Não é o sexo, é que melhor você faz a ele. O que te faz ser que me lente, o que te faz ser salvo? O que te faz ser que me lente, o que te faz ser que me lente, o que te faz ser que me lente? O mundo hoje e a nossa vida, cada dia nós, estamos certos demais para mim, o sangue que nos lavou, que nos perdoou, para adivinar que eu não acerto demais para mim. Eu peço a luz na cena, o coração que te busca, mas meus cabelos não tem a tua palavra. Apoio! Apoio! Apocalipse! Apoio! Apoio! Toca um pouquinho de assista, que temos prada! Eu sou fãs, né? Eu sou fãs, né? Eu sou fãs, né? Eu sou fãs, né? Ela nem sabe que é fãs, né? Você é fãs! Não! 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 Ae! Não! Ae! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Oh meu Deus, isso é bom! Gostei, pressa em forma! O que é isso? 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 Porque eu quero a verdade E você tem o que saber Obrigado pai Estou vendo que a galera tentou puxar um moche Não deu muito certo Mas agora é hora de puxar um moche Quero ver se vocês são um monstrão mesmo Lado A, lado B 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 Tchau. 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 Qual a cozinha foi essa, velho? Qual a cozinha foi essa? 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 Qual a cozinha foi essa?